Olá, irmãos! Aqui estamos em mais um devocional do Guia Teco com Deus, da Igreja Batista Endo, o Pedro. E estamos, pela graça de Deus, no terceiro personagem dessa série Solidão Monitorada. O nosso terceiro personagem é o apóstolo Paulo. É interessante nós observarmos, a Palavra de Deus tem vários personagens, várias histórias, de pessoas que passaram por momentos difíceis, mas a gente não pode trabalhar todos, pelo menos não ao mesmo tempo. E vamos nos concentrar no segundo livro de Timóteo, na segunda epístola para Timóteo, no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, em 2 Timóteo 3, 10, 11 e 12, a gente já tem um alerta do que representa seguir ao Senhor. Então, observe, segundo Timóteo 3, 10, 11 e 12, diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longa-limidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições, observe, variadas perseguições, tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Esse texto da Palavra de Deus não tem muita relação com o que a gente tem visto hoje em dia, não é? Um evangelho, entre aspas, de prosperidade, de sucesso, e que não condiz com o que nós acabamos de ler. Continuando aqui, segundo Timóteo 4, de 14 a 18, observe. Ele vem falando de vários conhecidos, que um foi para tal canto, outro foi para outro. E aqui no versículo 14, ele diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Observe aqui, no versículo 16, a expressão que ele usa. Todos me abandonaram. Ninguém foi a meu favor. Queria que você pensasse um pouco nessas palavras. Ninguém o socorreu. E todos o abandonaram. Será que foi divertido isso? Ter sido abandonado por todos? Será que isso foi uma coisa leve? Com certeza não. Será que isso não pesou? Será que isso não entristeceu, Paulo? Seguramente, porque aqui nós não estamos falando de um super-herói. Estamos falando de um ser humano, de uma pessoa. Mas o que eu acho surpreendente e esplêndido em Paulo, é ele ter essa expectativa, essa esperança, essa confiança no Senhor. Quando ele coloca aqui, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Eu vou te fazer uma pergunta. Você desenvolvendo o teu ministério, desenvolvendo aquilo para o qual Deus te chamou. Se você trabalha em equipe, se todo mundo te abandonar, imagina isso. Se todo mundo te abandonar, o que você vai fazer? Você vai abandonar o barco também? Então, essa postura, mesmo num momento difícil, como ele já vinha alertando e você vê. E nesse contexto do capítulo 4, Paulo já está consciente do que ele vai passar. Um nível mais grave do que esse que eu acabei de ler. Ele já sabia disso. Mas o que é lindo é essa paz que é perceptível por suas palavras quando ele diz O Senhor me livrará de toda obra maligna. Me levará salvo para o seu reino celestial. Que confiança maravilhosa. Essa deve ser a nossa confiança também, a nossa inspiração. Como a gente pode aprender com isso? Nós não podemos enveredar nesse caminho do cristianismo fácil, do evangelho fácil. A pronta entrega, imediato, como se fosse um fast food que você se serve e pronto, está tudo resolvido. Não é assim. Então, Paulo passou por tripulações, perseguições, foi abandonado. Mas, em todos esses momentos, alguém estava monitorando tudo. O Senhor Deus estava monitorando toda essa trajetória de Paulo. E foi o Senhor Deus quem o assistiu. E é essa convicção, essa esperança que a gente deve ter. Se todos nos abandonarem, mas Deus não nos abandonará. Ele nos assistirá. Ele nos livrará de todo o mal. Ele nos livrará de toda obra maligna. E o inverso também. Eu posso estar cercada de uma multidão, mas isso não é garantia de nada. A garantia vem do alto. A garantia, ela vem do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Aprender que no mundo nós teremos aflições. Mas, que nós tenhamos essa mesma esperança, essa mesma convicção, essa mesma certeza que teve o apóstolo Paulo. Até o nosso próximo encontro. Se Deus assim o permitir.